Eu vou te chamar no palco Eles que são um sucesso Vem pra cá, Barça! E no limpa, Bruno Whindersson Vamos agora, hein, todo mundo? Minha Seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu torcinho de corpo Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra mandar o gente se amar Pelados em Santos Foi você, Jepitula Me deixou legalzão Eu me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Música E Félix 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 É feijão É feijão com java desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Muito mais do que linda Belly, Belly, Beautiful Você é meu chuchuzinho Você é meu chuchu Você é meu chuchu Você é meu chuchu Qual é o meu chuchu Veja só os meus músculos E com amor vou te ver Minha pistola é de plástico Em formato cilíndrico Sempre me chamam de cínico Mas por que eu não sei? O meu pulmão era flácido Mas esse assunto é tão místico Bebidão a tu cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico Com direito a reflê Um ser humano fantástico Com poderes cíticos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje eu estou tão erótico Com mil pedaços de ônibus Ontem eu era católico E hoje eu sou gay Abraçou a mente E também a gente Vai armar a gente E come, vá, 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 vá Alá, meu bom, alá Você pode ser gato e coar E vai aquela risca em rede Tem quem quer pular verde Alá, meu bom, alá Alá, que é isso? Passa a vida, vá, vá, vá Arranque seu bigode Que hoje também pode Não tem que desfaçar Faça uma plástica Vai entre na ginástica Boneca siderética O RoboCopGay O RoboCopGay O RoboCopGay O RoboCopGay Ai, o RoboCopGay O RoboCopGay Eu gosto também Ai, como tá Como tá Como tá Uhul